Glória a Deus! Uma oportunidade de conhecer uma vitivenícola aqui em Canela. Nós estamos na vitivenícola Jolimont e nós estamos esperando aí a equipe ser formada para a gente, com guia, visitar toda a região e conhecer o processo de plantação, colheita e fabricação, né? Do suco de uva, do vinho. Esse foi um presente que Deus nos deu aqui em Canela. Nós estamos com as nossas taças de degustação. Nós vamos aqui, no caso, experimentar um bom suco de uva produzido aqui no local, né? E aqui está a Eliane. Cadê tu, Eliane? E aí, Eliane? Feliz. Boa demais, né? Local muito especial. Presente de Deus, né? Não poderia ter sido diferente. Literalmente, presente de Deus. Amém. Amém.